O Leandro é mais um caso de um crime que não para de fazer vítimas, o estelionato virtual. Entrei num aplicativo ali, preenchi um formulário e daí então, outro dia, eles entraram em contato comigo. Aí me falando que eu tinha preenchido um formulário ali, né, porque eu estava precisando de um empréstimo. Daí, tá, mandei, aí pediram foto de documentação e comprovante de residência e depois do envio disso aí, eles mandaram me pedir pra mim acionar um seguro. Aí eu acionei o seguro, né, fiz um pix de 350 reais, aí demorou uns 40 minutos mais ou menos. Ela entrou em contato comigo de novo, dizendo que faltava preencher uma barra de 2%. Leandro trabalha como operador de empilhadeira e está afastado do serviço para fazer uma cirurgia na coluna. Ele precisava do empréstimo de 5 mil reais para tentar segurar as contas até agosto. É as economias, daí deixo de pagar uma conta para comprar um leite para o meu filho ali e as coisas, pagar água e luz, né, o gás necessário ali. E vamos trabalhando, né, mas me sinto assim com muita raiva desse povo aí. Uma oferta atrativa pode significar um caminho sem volta. Os golpistas utilizam de informações verdadeiras para prejudicar as vítimas. No caso do Leandro, uma instituição financeira que tem ligação com uma montadora de veículos, inclusive com um contrato falsificado, né, Leandro? Sim, sim, falsificado e pelo jeito aí bem especificado aí, né, para o pessoal acreditar neles aí no golpe deles. Então é difícil de entender um agente dessa, senão ele que está no mundo, não. Depois de dizer que iria procurar a polícia, a golpista ameaçou a vítima e disse que cobraria 799 reais pela quebra de contrato. Tudo bem, meu querido, eu vou estar acionando aqui os advogados da empresa, tudo bem, e eu aguardo, o senhor também aguarda, tudo bem, que até então o senhor não sabe se a nossa empresa é fraudulenta, o senhor está acusando até mesmo abrir um boletinho de ocorrência sem nem sequer ter a certeza, tudo bem, porém fica ao critério do senhor, como o senhor já tomou as suas atitudes, eu vou estar acionando aqui o setor dos meus advogados, tudo bem, parça, bem. De janeiro a maio deste ano, o Rio Grande do Sul registrou mais de 36 mil estelionatos. Para este advogado especialista em direito digital, todo cuidado é pouco. A primeira recomendação para quem nos assiste é observar que dificilmente, para não dizer raramente, uma instituição financeira exigirá valor prévio para poder aprovar um financiamento. Essa é a principal recomendação. Ou seja, essa história de que você vai fazer um PIX de 300 reais para depois ter aprovado um financiamento de 5 mil reais, isso, digamos, não é uma prática de mercado. Então, primeira recomendação. O especialista recomenda cautela ao contrair empréstimos e sempre procurar instituições consolidadas no mercado. No caso do senhor Leandro, há uma situação ainda mais importante, que diz respeito ao agravamento da sua vulnerabilidade. Eduardo, tradicionalmente, todos nós somos vulneráveis, porque nós somos consumidores. E quando você está em uma situação de enfermidade, aguardando um procedimento cirúrgico, esta vulnerabilidade se agrava, porque a sua saúde está em discussão. Então, as pessoas acabam ficando numa situação muito mais sensível, razão pela qual é indispensável que se busque um cuidado redobrado em qualquer movimento que envolva finanças pessoais. Enquanto não vê a cor do dinheiro, Leandro espera que a polícia consiga identificar os golpistas. Ah, o que eu diria para eles é que eles criam vergonha na cara e parem de estar fazendo isso, né? Que isso aí não leva a nada, só leva a prejudicar as famílias aí. Então, eu gostaria de pegar eles, mas eu não posso, né? Então, vou deixar nas mãos da justiça.